Alô pessoal do setor Sonho Meu, Fim da Poeira nessa região, nessa avenida LO18. Em poucos dias irá começar a obra nesse setor tão importante, uma região habitada e tão necessária nessa região norte que se faça essa obra. Então Fim da Poeira nessa região, fiz esse pedido há meses atrás, é esforço de vários vereadores dessa região e agora essa obra irá começar em breve para trazer mais saúde, mais segurança para essa região.